Hoje no Ração Esqueçada nós vamos falar de dois assuntos super importantes. Daqui a pouco eu vou falar da promoção do Halloween para os seus cachorrinhos. Mas o importante, o doutor no assunto vai falar sobre gatos. A gente pouco fala de gatos e o gato requer muito cuidado, né doutor? Muito cuidado, no sentido de vacina, prevenção de ectoparasita, vermifugação. Mas no sentido geral, tenho visto que ainda é pouco usado de vacinas em felinos. Pouco usado, o pessoal se atenta mais às vacinas de raiva em campanhas. Não vão a profissionais procurando orientação sobre o tipo de vacina que se usa em gato. E tem me aparecido muita doença aqui, no sentido que vacina... Poderia ter sido evitada. Poderia ser evitada com uma vacininha. Qual tipo de vacina você indica? Bom, eu uso, na verdade, a tríplice felina, que é para panleucopenia, rinotraqueite e calicivírus. No mercado existem outras, né? A quádrupla e a quíntupla. Traduzindo, essa tríplice... A tríplice, ela já me garante aí boa parte do protocolo feito aí de impedimento de doenças de felinos, né? A quádrupla, a quíntupla, tem aí... Na verdade, me procurem, procurem um profissional para estar avisando aí, alertando sobre esse tipo de assunto aí. Que são aí um ou dois patógenos a mais contidos na vacina. Mas me interessa, por enquanto, trabalhar com a tríplice mesmo. No entanto, a minha preocupação é, na verdade, a falta de preocupação, de atitude frente a essas vacinas. Eu acredito que a população não saiba muito que a vacina de gato, ela existe. Assim como a de cachorro existe, a de sinomose, a V10, a conhecida, o gatinho também tem a V3 dele, né? E não só a de raiva, né? Então, na pauta do dia aqui na Ração Esqueçada, atenção aos gatos. Fechou, galera. Me procurem, estou à disposição, segunda a sexta das oito às meia-dia, 1h66. De sábado às oito às meia-dia. Estou aqui todo dia trabalhando pra caramba, gente. Não ousem em me procurar. Quer dizer, ousem em me procurar. Veterinário, doutor na sonda. Muita gente tá, me pergunta se é, perguntas aqui diárias, né? Ah, meu bicho tá assim, assim, assado, o que eu faço? Na verdade, gente, o primeiro passo aí a se tomar é me procurar com o seu animal. É o mínimo que eu peço pra te ajudar melhor aí. Não é nem melhor, é o mínimo que eu quero pra te dar um atendimento. Porque é muito, muitas, muitos relatos que eu tenho aqui diariamente, não fecha diagnóstico nenhum, gente. Você não trouxe o animalzinho. E muitas vezes o que vocês me falam, ali eu encontro outra coisa. É, ficar de ser os animais aqui. É muito importante e não é vaidade do veterinário. E o assunto principal é o banho e tosa, que começa nesta quinta-feira. Isso, nesta quinta-feira nós começamos a nossa promoção. Como que será a promoção? Do banho, mais a higiênica, mais a hidratação. E aí, paga? Trinta reais. Trinta reais. E olha o que vai de enfeitinho. Essa promoção é por causa do Halloween? É, nós estamos fazendo a semana do Halloween. Olha, cada enfeitinho bonitinho. Tem o fantasminha, tem o masquerete. Os cachorrinhos vão ficar muito bonitinhos. Vão, vão ficar muito lindos. E essa promoção é de qual produto? A minha promoção, eu vou usar o produto da Pet Prime. Principalmente a máscara da Pet Prime, que deixa o pelo brilhando e lisinho. Trinta reais? Trinta reais, apenas trinta reais. Só agendar. E começa nessa quinta e vai até que dia? Até dia 31. Até dia 31, a gente, ele vai ficar cheiroso, delicioso e lindo com esses enfeitinhos. Ah, vai sim, Sida. Ah, vai sim, Sida. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.